Olá a todos, meu nome é Gabriel Dozinski, eu sou médico, sou membro do grupo de pesquisa em arritmia e marca passo do Hospital de Cardiologia SOS Cardio aqui em Florianópolis e hoje eu quero trazer para os senhores um pouco a respeito do nosso recém-publicado artigo no Arquivos Brasileiros de Cardiologia intitulado como o resultado da ablação por cateta e da fibrilação atrial paroxística depende da anatomia das veias pulmonares. O gatilho da atividade elétrica responsável por desencadear a fibrilação atrial paroxística ele é na maioria das vezes localizado e proveniente das veias pulmonares do atrio esquerdo de modo que a ablação por cateter visa justamente o isolamento elétrico das veias pulmonares em relação ao atrio esquerdo sendo este hoje o principal pilar terapêutico no tratamento invasivo da fibrilação atrial. Na grande maioria dos pacientes quatro veias pulmonares chegam à câmara atrial esquerda no entanto existem inúmeras variações anatômicas e alguns estudos mostraram que essas variações anatômicas podem estar associados a uma maior ou menor incidência de fibrilação atrial nesses pacientes. Dentre as variantes da normalidade, o tronco comum esquerdo é a mais prevalente destas. Ele nada mais é do que a junção das duas veias pulmonares esquerdas que desembocam na câmara atrial formando um grande tronco. No entanto, não é claro se a presença dessa estrutura específica altera o desfecho e as taxas de recorrência e complicações frente ao tratamento invasivo da fibrilação atrial, ou seja, por meio da ablação por cateter. Desta forma, o objetivo do nosso estudo foi avaliar se a presença do tronco comum esquerdo pode ou não beneficiar as taxas de sucesso no tratamento ablativo da fibrilação atrial comparativamente ao padrão tradicional das veias pulmonares. Deste modo, nós realizamos um estudo do tipo caso controle no qual inicialmente incluímos 266 pacientes submetidos ao procedimento de ablação de FA e após os critérios de inclusão e exclusão 30 pacientes foram diagnosticados como portadores de tronco comum esquerdo e 142 ficaram como os controles. De uma maneira geral, como resultado, nós encontramos que os pacientes portadores do tronco comum esquerdo apresentaram uma chance de recorrência aproximadamente 3 vezes menor comparativamente ao grupo dos controles. Vale ressaltar que não houve complicações no grupo do tronco comum esquerdo e no grupo dos controles a taxa de complicação foi inferior a 1% com o diagnóstico de um hematoma inguinal e dois pseudoneurismas ambos com tratamento conservador. Bem, nós concluímos que os nossos achados têm importante relevância prática e clínica. Quando nós nos deparamos com um paciente portador de um tronco comum esquerdo que detém essa alteração anatômica nós temos que ter em vista que a indicação do procedimento de ablação por cateto da fibrilação atrial ela deve, teoricamente, ser facilitada nessa população específica tendo-se vista justamente o benefício e os melhores resultados que esses pacientes apresentam. Na prática clínica nós percebemos que não é infrequente pacientes jovens portadores de FA serem submetidos a múltiplos testes diagnósticos como Holter, testes ergométricos na tentativa, no intuito, de se achar uma justificativa ou um gatilho para a sua fibrilação atrial. O que é infrequente é a solicitação, por exemplo, de uma avaliação anatômica desse coração neste paciente, seja pela solicitação de uma angiotomografia ou uma ressonância magnética cardíaca. Se solicitado e na vigência de um tronco comum esquerdo a presença dessa alteração anatômica pode facilitar na indicação e na decisão clínica para a ablação por cateto e da fibrilação atrial nesses pacientes. Eu agradeço ao editorial da revista pela oportunidade e convido a todos para lerem nosso artigo na íntegra. Muito obrigado! 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 Obrigado!